e agora vamos que vamos pessoal bom dia boa tarde ou boa noite na hora que vocês me estejam a ouvir vamos aqui para mais um campeonato brasileiro para as últimas três jornadas vai ser palmeiras atlético mineiro depois vamos à américa mineiro e depois o atlético paraneense é já só atleticos quase que chamamos aqui a nossa classificação vamos em primeiro é que está o flamengo décimo terceiro a palmeiras número um a palmeiras são paulo cruzeiro supertercipt corinthians e está nas marcadoras 65 gols leva o gabriel jesus na palmeiras jesus tem muita golo da vez e que as apertas temos para o atlético mineiro internacional coríntia são paulo e santos e vamos aqui o roberto está lesionado o roberto está a ver a coisa aqui então vamos aqui vamos vamos atlético mineiro com palmeiras nossa gente consegue ganhar a bombeira vamos ver oh 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 ah cabeça 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 o quant à a afast não tá fácil o 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 jogo está vai para cima golo muito longe muito longe o jogo não está fácil o jogo não está fácil esta vítima boa 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 vai 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 já poste como é que o gajo defendeu esta estava a saber como é que o gajo defendeu esta vai lá agora no contra ataque não poste não posso essa ai ai ui 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 vai 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 Coitada preta! Coitada preta! Ova! Manda lá, então! Tá fácil! O Atlético não tá fácil! Tá foste! Quem dá gol? Muito bem marcado! Sem potes! Sem potes! Toma! É gol! Gol! G-G-G-G-Gabriel Jesus! Um! 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 Apertes pra demora! Pá! Sabes como é que é! Faz aqui... Defendeu! Defendeu! Vai botar, vai botar, vai botar, vai botar Ai, ai, azê O bicho tá bravo Anda lá, patão, não andas Ui, ui, ui Ui, ui, ui Tome É gol Gol O homem ficou em fúria Está cabalhota, reviravolta No marcador Perderam um zero, já está a ganhar Dois, um Graças a quem? A Gabriel Jesus O homem do momento Já vai Não sei com quantos golos Quase tenta Boa, 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 boa Isso, calma, calma, calma Calma, o chapéu, o chapéu, o chapéu Aguenta coração Aguenta coração Grande defesa Sim senhor Este guarda-redes Qualquer coisa de fantástico Boa Boa Tenta minutos Tenta minutos Tá bom, tá bom, tá bom Vai lá, vai lá Isso, isso, isso Corta, 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 corta Minha gente Cara Minha gente Cara Deixa a Fred ali Sozinho É gol E a gola Aos 84 minutos O Atlético Mineiro Empata Por Fred E o bicho vai pegar E o bicho vai pegar Isto vai apertar Vai apertar Vai apertar O Atlético Mineiro Os gajos em casa São lixados Para Ah, empatezito Não é bom, não é mal É um empate É um empatezinho É um empatezinho Empatamos Empatamos Agora vamos Vamos receber o América Mineiro Olha O Qued está lesionado Outra bola Pois Tem que ser mesmo assim Não tem outro E vamos Que vamos Para o penúltimo Jogo do campeonato Não, 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 não Ai, ai, ai Essa equipa está muito desfalcada A minha equipa está muito desfalcada Está preta Está preta Não está fácil Ah Que meu campo não funciona Meu campo Não há meu campo Ah Isso Que coisa Está preta Ah Cabeça Ah Meu Deus Vai para frente Em ventos E vai ele E vai ele Que merda Que merda Né, cara Casteiros Vai lá Vai lá Vai lá O bicho vai pegar É só É, pá Parece Solteiros e casados Meu Esta merda Ó Né Cace Tenho Tem-me em campo Não tenho Me em campo Não tenho Me em campo Ó Gabriel está Lesionado Da por cima Onde tem-me é este Mal para pior Estou Tramado Estou Tramadinho Ai ai Boa Boa Bom Para cortar Esta bola Man É, pá Não ganhou Uma Para lá Lé Pô Ah Jesus Pá Onde Este Onde Este Gajo Tem que ser À falta Agora É Gol Vai lá Não foi Mas Pou Faltou Vai Agora Ah Burro Fó Onde O homem Está Indiebrado Pá Podia ser Um Amarelo Não Psss Mais Mais um Empate Quero ver Mais um Empate Então Mesma Vira Bicho Do cabrão Estou Fendo Tudo Hoje Achei Minha Nossa Senhora Cara Cheia Pá Que Rence Que Chegaste Na Tema Que Rence Vai Ah Penalte Penalte Gola Gola Bola Ah Vem Que Não Confusão Na Área Tudo A Molho E Fé Em Deus Penalte Penalte Minha Gente Ganhamos Um Zero Há Conta Há Conta Mas Isto É Sempre Assim Jogos Que É No Meu Coração A Vem Que Vamo Vamo A Penha 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 Penalte Penalte Palhaços Pá Palhaços Pá Jesus Jesus Que Este God A Red Já Me Vale Uma Vitória Muito Bom Penalte A 78 Minutos Lá Ganhamos Um Zero Arrasca Arrasca Mas Também O Campeonato Já Estava A Ganhar É Sempre Ganhar E Vamos Para O Último Jogo Do Campeonato Vamos Ao Atlético Atlético Do Pará Acho Que Atlético Do Pará Atlético 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 Mineiro Estava lá Quase para baixo Sacana Minão Quase Ganar Atlético Mineiro Palmeiras Vamos ver a outra A Everton Até ali o Guilherme O Guilherme é bom E o Gabriel Está Está Lezenado Está Aqui Entrar Este Cajo Não É Realmente Tenho Outro Lezenado A 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 Ve电o A A e assim tá bom e está aqui é a pauta e banal assim exatamente e lá este aqui não vale um boi mas prontos tá certo e vamos que vamos para o último o último jogo aqui do campeonato o bumbum que bama o o barra o Fala! Era lindo este! É, para ver já não tão rápido que te esqueço da bola! Olha a bola Zeca! Boa! Boa boa! Nossa! Linda! Ainda! Já está! Já está! Já estão contentes! Já estão contentes! Já me lesionaram o meu atacante! Já estão contentes! Estás cruzado! Estás cruzado! Tem outro! Não tenho outro! Estás cruzado! Estão disponibles! Eu vou acreditar! Vamos aliamento vivo! Lindo Muito bom save, arremate da direita Queria fechar o campeonato com chave de ouro mas vai ser complicado O homem está alusonado O homem está alusonado já nem pensa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Burro Calma, 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 calma Manuel Calma, calma, descontração Petschou Muito fracas, muito fraquinhas Muito fraquinhas Muito fraquinhas Usamos a época com uma derrota oiça 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 a cara não consegue não acerta um mapa este make-up não presta para nada não é terrível a minha equipa minha equipa é terrível oiça que se está bem de dar é mesmo ruimzinha vai lá oi 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 acho que é difícil de jogar vocês pensam que é fácil mas não é é difícil da brava isto controlado com os bonecos isto aqui é oi 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 passa para frente passa para frente vai lá vai lá vai lá oi 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 vai que o bicho vai pegar vai que o bicho vai pegar isso isso Lá aí! Aí! Que era bonito! Tira a bola da limpa! Tira a bola daí! Fende essa merda! Isso! Lá pra frente! Lá pra frente! Vai! 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 Gabriel! Vai! Gabriel! Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Gabriel Jesus! o homem é uma máquina de fazer golo é uma máquina e conseguimos abrir a balta aos 82 vamos saber se a gente consegue consegue suster vamos aí Gabriel Jesus, Gabriel Jesus ah treca tira a balda aí faca-te-sac faca-te-sac este Fábio é muito bom guarda-redes oi, ainda o winner ai, sei que a coisa estava complicada ganhamos 2-1 o Onyx, mesmo a conta mesmo a conta já está, já os ofertos vamos aqui Atlético Mineiro bem tema Atlético Mineiro não é mal estou a pensar seriamente e ficar com o Atlético Mineiro Internacional também não é mais da Internacional Corinthians Corinthians tem São Paulo e temos aqui o Santos temos ali o Lima só eu tenho 91 aqui para transferir zuzuzuz vou ver minha equipa equipa de merda uma equipa de porcaria só temos ali o avançado o Jesus o resto não presta para nada o resto está muito fraquinho esta equipa do do Palmeiras bem, fica a escolha para vocês vocês é que vão decidir qual acabou treinado vamos aqui temos aqui Atlético Mineiro Internacional Corinthians São Paulo e Santos eu acho que a melhor equipa que está aqui mesmo assim mesmo por mesmo eu escolho a minha escolha vai ser Atlético Mineiro mas agora vocês decidem vocês é que decidem o clube que eu vou jogar se é Internacional Corinthians São Paulo Santos ou Atlético Mineiro fico à espera da vossa da vossa resposta eu vou pôr um card aí no vídeo com as opções e dia 5 é dia 5 que irei ver qual é que é a vencedora nem que tenha só um voto é que tiver mais votos ganha que não é óbvio nem que for só um de uma equipa qualquer é que tiver um ganha se tirando o meu claro espero que tenham gostado aqui da gameplay aqui do Sensível Soccer Brasileirão final do Brasileirão e agora vocês escolhem equipa que eu irei treinar Atlético Mineiro Internacional Corinthians São Paulo ou Santos fica à vossa espera beijinhos e abraços e até o próximo vídeo